Se você chega aqui, não vai ficar aqui. Ele só chega aqui. Aqui está bom para todos? Sim? Pois, muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não precisa brincar. A música que voa, graças aos nossos ótimos arquitetos, eu venho nesta noite receber-nos e dar-lhes as boas-vindas nesta nossa magnífica universidade que já conta com os seus setecentos anos de história. E eu com muito orgulho presenciei e deixo o seu início e estou aqui para garantir a vocês a melhor estaquia durante os próximos anos da vida universitária de vocês. Mas, para isso, é necessário que vocês também se empenhem, que vocês se esforcem. E, para ajudar-nos, nós preparamos um manual de estudante que vocês receberem o ato da matrícula, por favor, peguem o agora deste sete. Mocinha, trazeram o meu, por gentileza, sim. Muito obrigada. Segurei aqui, por gentileza. Fique aqui um pouquinho, caso precise, sim. Não pegaram a mão? Boa! 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 Estudante! Vocês aceleram no ato da matrícula, por gentileza. Vem! Vem aí, meninos. Vamos fazer a matrícula conjunta. Ah! Vamos estudar. Mas antes, por favor, vamos lá para a página... Ah! Ah! Dois! Ah! Já estou aí. Descute o direito. Obrigada, meu. Quem está precisando de alguma coisa pode ajudar, em caso, vocês tiverem saberem? Na página dois, trataremos das normas e condutas de nossa universidade. Porque aqui não é balbúrdia. Aqui tem regras. Norma e conduta número um. É frequentemente proibido. As numerações aprendemos com os últimos anos e gostamos. Então, vocês poderão se reunir para estudos tão somente. senão, vocês poderão se reunir para estudos? Não se reunir para estudos. E para estudos. Portanto, não é elevar esseério. É. Faz o filho. Faz o filho. Faz o filho. Faz o filho. Faz. Faz o filho. Faz o filho. Faz o filho. Faz o filho. Agradeço, agradeço. No entanto, peço que vocês mantenham um decolo e deixem os aplausos apenas para o final. Jamais, jamais, interrompendo o discurso de uma novíssima figura que nos fala, tal como nossos professores nos padarão em suas aulas. Seguimos, normas e caminhões, mentores. Galerinha, galerinha, está tranquilo. Todo mundo deve estar bem tranquilo. Ninguém aqui é igual ninguém não, moro? Todo mundo aqui tem sua própria parte interior. Só os quadrinhos daqui, do mesmo ambiente, no mesmo lugar, cada um aqui é único. Todo mundo aqui é tipo... Constelações, cara. Imagina lá no alto, velho. Estão se brilhando entre eles. Oh, cara, isso é lindo. Alguém? Alguém da programação? Estava bem visto? Por gentileza, peguem o M.A. desse jovem equipador. É, isso me faz lembrar da nova que conduz a número 173, que diz que é a bonita. O que é que eu vou te dar uma bolinha na cidade? Qual é a bonita na janela? Para mim, o depósito de vista fora é muito maior, cara. Lixo? Quando você está se insinuindo? Assim. Você está com uma vó que não pode olhar em volta, entendeu? Você olha em volta e vai ver quem puta dá um ruim. A gente dá um tal no look around, sacou? Não vai dar um tal no look around? Ai! Esses fãs subidos! Oh, misturar idiomas! E vai pra onde você vai conseguir? Não! Temos um patrão para dentro do corpo da sua vida. O que é isso? É proibido! Cantoria! Nobre consulta, número 27! Cantoria! Amigo, qualquer organização artística pode, se quiser se manifestar, eu pergunto que toque aquele experimento. Eu não imagino que ele sabe! Mas você de novo! Mas o que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo no meu marido? Não só wantar! O que está acontecendo! O que está acontecendo? Não só wantar na dona não representa. Você será o que está acontecendo? Eu identifico até o morro do que tá fazendo no meu lugar! Como você fica tendo essa destinosットagem que não está vivendo? Nossa, você quer quem vai cumprir e nos arrumar? Como você tem que fazer com uma Christopherandra? Eu não sei a mesma! Não cresçou um grite de poder da sua vida e essa diesem nonsense temptation! Não, não, não. Amém. 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 Vamos ouvir? Fala que eu te escuto, você fala, eu me encontro, minha fala... O governo está aí. Vai comigo, tá? Mas é o volume. Acabou, acabou de acabar. Fale mais de todo esse final. Fale mais. Não, não. Acho que acabou a batida. Tem mais pra gente. Não vale o nome. Legenda por Sônia Ruberti